Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou Joaquim Lima do Almeida Imóveis e hoje olha a grande oportunidade que estamos trazendo para você que está buscando aí um apartamento com dois quartos, uma suíte, 50 metros de área privativa e ainda conta com uma garagem coberta. Pessoal, para você que está buscando aí um apartamento bem localizado, esse aqui está no centro de Silândia, no centro, pertinho de todo o comércio aqui. Então nós temos a churrascaria Fogo do Galpão aqui do lado do edifício, todas as lojas aqui, você resolve tudo sem precisar tirar o teu carro da garagem. Olha só, começando já a nossa apresentação, aqui nós temos a entrada principal, essa aqui é uma, olha só, que bacana essa porta em madeira, temos uma sala aqui com aproximadamente de 9 a 10 metros quadrados, então você pode criar até dois ambientes, olha só, pode colocar uma mesa aqui, criar uma sala de jantar aqui, uma mesa para três lugares aqui tranquilamente e ainda você sobra todo esse espaço aqui de sala, de estar. Então você pode, já tem um ponto aqui para estar instalando aqui a sua TV, apartamento grande, como eu já citei, essa sala é bem espaçosa, dá para se criar dois ambientes e ainda conta com essa sacada aqui e olha essa vista dessa sala aqui, meu amigo. Nós temos aqui esses prédios aqui do lado, olha a Floresta Nacional de Brasília, que bacana, aquele verde lá atrás, Shopping JK, todos esses prédios ali da região de Águas Claras, lindo demais pessoal. Então você tem uma vista aqui super bacana, todo o comércio aqui de Selândia e continuando a nossa apresentação, lembrando que esse apartamento são dois quartos, está quitado, escriturado, registrado, se você está buscando um apartamento, aí um imóvel que aceita financiamento, esse aqui está prontinho. Olha a cozinha que nós temos aqui, bem espaçosa, lembrando pessoal que estamos sem energia aqui, estamos sem luz e aí você percebe ainda a claridade desse AP. Bancada aqui já, uma pia em granito, já com metal, toda a cozinha aqui revestida até o teto, bem clarinho. Desse lado aqui nós temos a área de serviço, ponto aqui já para estar instalando a máquina, ponto aqui do gás, tá pessoal? Já está aqui prontinho. E olha só, é uma cozinha grande, já no ponto de você estar trazendo aqui os seus armários. Olha a distribuição desse AP. Aqui nós temos o primeiro quarto, essa porta aqui é do segundo quarto, aqui o banheiro social. Quarto grande, aproximadamente aqui uns 8 metros quadrados, cabe uma cama de casal aqui também bacana, né? Com um roupeiro que você pode estar instalando aí do lado. Já conta com essa vista também maravilhosa, olha só que vista bacana. Então, lembrando que tanto esse quarto aqui, quanto a suíte também compartilha com essa vista maravilhosa. Desse outro lado aqui nós temos a suíte. Pessoal, a suíte também é praticamente o mesmo tamanho do outro quarto, tá? Cabe uma cama de casal, conta com essa vista maravilhosa também. E nós temos desse lado de cá o banheiro suíte. Olha só, revestimento até o teto, todo revestimento branquinho, já tem conta com box lá, né? Esse espelho, essa bacia aí já também, né? Com vaso. Apartamento está desocupado, então você que está buscando aí um apartamento já, né? Que você precisa já mudar imediato. Então, isso aqui, como eu já citei, é uma grande oportunidade aí pra você que está buscando morar aqui no centro de Ceilândia. Olha só, pessoal, lembrando que tem uma vaga de garagem, tá? Localização incrível. Você resolve tudo praticamente aqui a pé. Se você gostou desse apartamento, vai ser muito bom trazer você aqui. Faz contato aí com a nossa equipe de corretores, lembrando que o valor desse apartamento está a 230 mil reais. Então, você pode adquirir usando o seu FGTS, financiamento ou mesmo à vista, tá? São 230 mil reais e você está aqui no centro de Ceilândia. Você, casal, você tem um filho, né? São dois quartos. Todo apartamento é bem confortável. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu curtir e comenta o que você achou desse belíssimo apartamento, da localização. Compartilha aí com um amigo que está buscando um AP nessa região aqui. E te vejo no próximo vídeo do seu corretor, o Almeida Imóveis.